Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior do Deserto, esse vídeo é um vídeo bem rápido para mostrar para vocês como eu envio as medusas, algumas pessoas, essas aqui foram dessa semana, dessa semana eu vendi 8 medusas, 4 mais essas 4, tenho algumas mais, quem quiser pode entrar em contato comigo, mas o que eu quero falar é isso aqui, as raízes da medusa elas vão fundo, certo? Elas vão fundo, e aí para não dobrar as raízes, para não machucar as raízes, eu coloco um pouquinho de substrato, né, e coloco esse plástico filme, enrolando somente as raízes, quando eu vou embalar na caixa, vou pegar uma caixinha dessa aqui, eu coloco, embalo em muito papel higiênico, por que papel higiênico? Porque é fofinho, aí enrola, 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 quase um rolo de papel higiênico para cada planta, para ela ficar bem acolchoada, e aí eu coloco na caixa, embalo e envio, certo? Estou fazendo assim, né, eu fiz o teste, enviei para algumas pessoas e deu certo, né, as plantas chegaram bem, e agora é essa forma que eu estou enviando as plantinhas, as medusas, tá, pessoal? Quem quiser medusa, entre em contato aí comigo, e vai dar certo, tá bom? Você que tem um sonho de ter uma meduzinha, né, essa é a hora, tá bom? Essa é a hora. Muitas pessoas perguntaram sobre a semente, a medusa, as sementes, eu não tenho mais, né, eu vendi todas. Quando as pessoas acham caro uma semente de medusa, né, mas quando eu disse qual era o preço de uma plantinha dessa, as pessoas quiseram uma semente, e aí acabaram comprando todas as sementes que eu tinha, não tenho mais, ali no meu jardim eu tenho algumas medusas, estou esperando floreir para polinizar, para eu obter sementes novamente, certo? Então é isso. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, tá, e dizer que estamos aqui, o que precisar, tudo sobre rosas do deserto, estamos aqui, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, tá, e se você quer aprender tudo sobre doenças e pragas, floração, a gente tem dois livros pelo preço de um, ainda continua a promoção, tá? Apenas R$19,90 você leva os dois livros, dois livros, pessoal, dois e-books pelo preço de um, por R$19,90, tá? E quem quer se aprofundar mais, nós temos o nosso curso completo, nós temos o curso sobre doenças e praga, certo? Nós temos o curso básico, tem vários cursos, né, a gente, esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar em São Paulo, fazendo um curso, né, ministrando um curso para o pessoal de São Paulo, vamos viajar aqui do Ceará para São Paulo para ministrar um curso, então, tudo sobre rosas do deserto, com profissionalismo, com informações, né, verídicas, porque hoje em dia tem muita informação por aí que o pessoal está inventando coisa, está inventando coisa, então vamos aprender da forma correta, tá? Então, quem quiser os dois livros pelo preço de um, apenas R$19,90, você leva dois livros, entre em contato comigo, quem quiser medusa, entre em contato comigo, quem quiser comprar os cursos, entre em contato comigo, quem quiser enxerto, adubo, o que vocês quiserem sobre rosas do deserto, entre em contato. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine cada um de vocês, a casa de vocês, as plantinhas de vocês, o trabalho de vocês, que Deus abençoe. Um grande abraço!